Falar que as causas são de responsabilidade dos seres humanos e as principais agravantes do aquecimento global, porque hoje é o dia, a gente vai falar que é um dos maiores riscos enfrentados justamente pela sociedade, que é o aquecimento global. As mudanças climáticas que a gente está vendo aqui refere-se às mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos também. Então essas mudanças, elas podem ser naturais, claro, como por meio também de uma variação no ciclo solar, por exemplo. Mas desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal, o principal, gente, fator para essa mudança climática que a gente tem vivido todos os dias. Ó, devido a quem, Ju? Me dá um exemplo. Queima de combustíveis fósseis, por exemplo, é o carvão, é o petróleo, é o gás. O uso indiscriminado, gente, de combustíveis fósseis, ele leva a um aumento dos gases estufa na atmosfera. Um fator que desregula completamente a temperatura aqui da Terra. É o resultado que não adianta do aquecimento global. Os especialistas afirmam que as atividades antrópicas, isso é, as atividades humanas, elas são os maiores fatores para esse agravamento. Essas imagens chocam quando a gente mostra são ondas quilométricas, uma velocidade, uma força. Então, isso faz com que cada vez mais a gente entenda que a natureza, ela está querendo o espaço que sempre foi dela. E a gente está desmatando, estamos sacrificando, estamos prejudicando o que é nosso. Olha essa poluição. Brasil tem, China tem, Estados Unidos tem. Isso aqui, essa fumaça é 24 horas por dia. Esse lixo está na nossa cidade, está no Paraná, está no Brasil, está no mundo. Crianças pequenas na China usando máscaras para se proteger, está vendo? Então, é isso que a gente está vivendo, gente. Hoje é um dia para a gente refletir sobre essas mudanças climáticas, sobre o que tem acontecido na nossa vida. Aí até vale um alerta para você ir de casa. O que é que a gente vai deixar para os nossos filhos? Isso, é isso que você quer deixar para o seu filho? Para ele conhecer um lago, conhecer um rio cheio de objetos que estão poluindo. Olha aqui, gente. Aqui, está vendo? Está para sair aqui um furacão. Lá de cima você consegue perceber. Olha a intensidade de tudo isso. Então, hoje eu tirei o espaço do meu programa para a gente falar sobre aquecimento global. Então, sobre que nós estamos, enquanto seres humanos, intensificando de fato tudo isso. Outra coisa, o dióxido de carbono e o metano também, ou em outras palavras, para quem não entende, é o aumento dessa temperatura que a gente tem vivido em decorrência das atividades humanas. Então, essa atividade humana causa irregularidades ambientais. Um dado legal para vocês pegarem para vocês em 2022 foi o ano mais quente já registrado pela NASA. Mas especificamente, tá bom? O instituto lá, que é o chamado GIS, que é o Instituto Golder Institute of Spaces, que é lá de cima. Em 2022, o quinto ano mais quente já registrado na história, equiparado a 2015. O estudo diz que a temperatura global atingiu 0,89 graus acima da média. E esse fato entra em concordância com a previsão da Organização Meteorológica Mundial, uma agência ligada à Organização das Nações Unidas, que diz que a Terra deve ficar pelo menos 1 grau Celsius mais quente a cada ano até 2024. E aí, daí pra frente, o negócio vai aumentar. Tá bom? Então, esse é um estudo feito pela ONU. Quero deixar aqui um alerta pra você aí de casa, pra gente cuidar do que é nosso. Porque se a gente não cuidar, a gente não vai ter mais nada disso e nem nós estaremos nessa terra, tá bom? É, pra fazer você pensar. Hoje é o dia dessa mudança climática. É o que nós estamos fazendo com o nosso mundo. Agora, lembra que eu falei pra vocês que nós teríamos um nu dentro do mundo?